E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World ADC2, Tunter Killer, matador de tanque pessoal. Estou refazendo alguns vídeos durante esse mês, essa semana do ADC, então resolvi postar aqueles vídeos que vocês mais usam. Então, vamos refazer o vídeo aqui do CBO pessoal, estamos na fase da CBO. CBO 97, eu vou fazer um lançamento aqui no modo CCRP e depois outro vídeo eu vou fazer no modo CCIP. E se eu não me engano a 105 só é lançada no modo CCRP. Eu vou ver se com a CBO 97 eu faço um lançamento com alvo em movimento, eu sempre gostei desse vídeo. Por isso acompanha aí. Só ver a missão aqui, missão, como é que ela é? Deixa eu ver se ela está salva. Ah é, vai ter um T90 e dois soldadinhos. Pera aí. Só conferir o armamento aqui. Eu estou levando quatro, mas agora eu vou lançar só quatro. Não, estou levando duas, né? É aquela pergunta, você acha que uma só dá para matar aquele tanque? Conhece aquela expressão? Então, se você tem duas, lança duas. Aqui no DCS, aqui não é a vida real não. Em vez de você lançar uma, lança duas. A não ser que você vai precisar dela depois. Então, na dúvida, lança. Não se preocupe com isso não. DCS World, A10, C2, Tantakiller, Matador de Tanque, CBU 97. Let's fly! Vamos voar! Isso aqui sai. Isso aqui sai. Ensoi. Vai lá para frente. TGP. China Hat. Vamos trocar essa câmera, que eu não estou enxergando nada com isso aqui. E show isso, Léo. Vou deixar no preto. Só mexer no Slough aqui, peraí. Start. Página 2. Vamos colocar 8. Beleza. Ensoi. Agora sim, melhorou. Vamos colocar só o sensor lá. E tirar aquele aí, ponte de navegação de lá. Vamos colocar um SPI. Beleza. Travadinho, que nem meleta. Solvei a configuração do armamento aqui. Inventário. CBU 97. CBU. 97. Ela só vai alterar o ORF. Eu vou colocar na cabeça do cara. Eu sempre gosto de colocar 900. Quando é um alvo só. Aí não erra de jeito nenhum. 97. Vamos ver o Profire. Profire Man. CBU 97. ATC. Aqui, ó. 900. Vou colocar... Vou lançar as duas. Como eu falei. Se tiver a oportunidade de lançar, lança duas. Se é preocupar com munição aqui, não. Eu vou lançar com espaçamento de 10. F. 10 pés. CCRP. Então, temos o ORF 900. Vou lançar duas. Espaço de 10. CCRP. Salvou. Start. Beleza. Está travado? Deixa eu ligar o laser aqui. Opa, pegou. Só alinhar ali. Para ficar bonito no filme. DCS World. A10 C2. Tanto é aquilo. É fazendo o lançamento da CBU 97. Eu vou fazer esse lançamento aqui. No modo CCRP. E depois vou fazer o lançamento no CCIP. E se possível, eu vou fazer um lançamento com o Alvo em Movimento. Eu lembro que eu postei uns vídeos alguns anos atrás. Era possível isso. Sabe como é que é? Como o DCS sempre vive mudando. Vamos ver o cidadão lá embaixo. Quando tem um tempinho ali. Ou em outras palavras. Vamos encher linguiça. Beleza. T90 e mais dois saudadinhos. Jogar duas CBU aqui é sacanagem. Mas não é dúvida. Não economiza munição não. A munição aqui ainda é de graça. E fica calado. Imagina se o pessoal do DCS quer cobrar lançamento de munição. Já cobrou a fortuna pelo simulador. Se eles começarem a cobrar coisinha que entra aqui, tá danado. Nossa. Você fez tantas missões e gastou tanto de munição. O resto... Essas munição para a próxima missão você vai ter de pagar. Igual esses... Esses jogos de primeira pessoa aí, né? Os caras tem que pagar para colocar algumas coisinhas lá. Eles falam que é crédito, né? É a maneira do cara meter a mão no seu bolso de novo, né? Bomba descendo. E o conversa na toa, filho. Beleza. Duas bombas descendo. Eu acho que não vou nem descer lá. Vou ficar daqui mesmo, filho. Espera aí. O sensor está para o lado esquerdo, direito. Vamos ficar daqui mesmo. Olha lá. Pegou, 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 pegou. Olha lá. O T90, 75%. Ah, não gostei não. Falei para você... Não gostei. Ah, morreu? Morreu? Espera aí. Deixa eu olhar lá embaixo. Ah, morreu ainda não, pessoal. Mas já, já ele explode. Tem jeito não, parceiro. Essa aqui é a 97. Deixa eu ver se eu vejo ele ali. Olha, por que isso aqui está desligado? Deixa eu ver um negócio aqui, pessoal. Ai, ai, ai. Espera aí. Ai, 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 ai. Isso aqui é uma 10, filho. Não acredito, filho. E eu fazendo propaganda do Tantequilo. Ah, não acredito, filho. Ai, ai, ai. Isso vai dar o que falar, filho. Nossa senhora. Esses aviões são todos parecidos, filho. Fazer o que, né? Espera aí. Olha lá. Está pegando fogo. Ainda não explodiu. Mas vai explodir, pessoal. Esquenta não. Se eu acelerar o vídeo aqui, é bem provável que aconteça. Espera aí. Deixa eu ver isso aqui. O que eu falei? Nem demorou, né, filho. A10. A10. Tantequilo. Disfarçado de A10. Olha aqui, pessoal. Eu jurava que era o Tantequilo, filho. Ixi, que vergonha, filho. Fazendo o lançamento da CBU97 no modo CCRP. Eu vou fazer o lançamento no modo CCIP para ver se tem o mesmo resultado. Esquece de compartilhar o vídeo, não, pessoal. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de assinar o canal. Leve-se bem. Durante todo esse mês e essa semana, só vídeos do A10. Principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Valeu? Fui. Fui.